A minha função aqui é junto com a cozinha, então eu trabalho com o time profissional e com a cozinha, a administração da cozinha, monta todo o esquema da cozinha, toda a parte de suplementação em cima dessa programação. Se tem, por exemplo, um treino de manhã, tem um café da manhã, tem a parte da suplementação no meio do treino e tem o almoço. Se for um jantar, se for um treino à tarde, vai ter um café da tarde, vai ter a suplementação de treino e vai ter o jantar. O suplemento, de uma certa forma, ele é uma carga, uma carga a mais para poder executar os treinos e também uma carga para recuperação, porque quando os atletas fazem atividade, uma atividade bem mais intensa, eles lesionam fibras, eles ficam mais cansados, tem depressão de glicogênio, que é a forma de açúcar que é estocado no nosso corpo, então é preciso repor. Quanto mais esses estoques estão abastecidos, melhor a recuperação do atleta, reduz risco de lesão e também reduz a fadiga. Bora lá, bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá.